Salve, salve minha consagrada, salve, salve meu consagrado! É terça-feira, dia 23 de abril, hein? Dia de São Jorge, dia de Ogum. Ogum, vencedor de demanda, quando vem de Aruanda é pra salvar filho de Umbanda. Não sei porquê, esse cântico da Umbanda não sai da minha cabeça e eu tive contato com ele na minha adolescência, né? 12, 13, 14 anos, lá em Vila Dutra, Curuçá, na minha querida Bauru. Dia de São Jorge, não se esqueça, tô esperando o seu like aí, manda seu comentário, clica no sininho, né? Por falar em São Jorge, Ogum é um samba do Martinho da Vila, samba do Zeca Pagodinho, muito legal, né? Diz assim, a lua de Ogum. A lua, quando clareia o terreiro, em forma de pandeiro. Depois ele diz, né? Os astros têm influência no samba, clareia a mente de um bamba. Aí ele termina, clareia meus acordes, musicais, ou será que a lua de São Jorge não é mais? É isso aí, bebê. Lé, aniversariantes famosos, Léo Jaime, 64 anos. E a Bete Maria Silva, hein? Quer saber o seu ascendente. Ela é de Feira de Santana. Alô, Bete? O seu solar é o meu, né? É o melhor signo de todo o continente. Não, o seu solar não é o meu melhor, não. O seu solar é o segundo melhor. E o seu é leão, né? O primeiro, você sabe, é o seu ascendente, escorpião. E o seu signo da lua está em Libra. Valeu, Bete? Francisco José, que não é aquele repórter famoso da Globo, que mora no Recife e que se aposentou há muito tempo, né? Ele diz, João Bidu, minha mãe gostava muito da revista Almanac Horoscopão. Volte essa revista que me ajudou muito nos palpites. Um grande abraço do Franzé e Margarida, minha mãezinha. Aleu, Fran... Não é Franzé, né? Fran e Margarida, deve ser. E a Eleuza Martins, hein? João Bidu, boa tarde. Assisto a sua previsão todos os dias. Adoro, sou de câncer. Moro em Uberlândia, Minas Gerais. Que cidade bonita você mora, hein, Eleuza? Há quanto tempo eu não visito a bela Minas Gerais. E dito isso... A bela Minas Gerais, não. Minas Gerais é bela, mas a bela Uberlândia, né? E dito isso, vamos ao nosso horóscopo. Todo dia... Alô, bebê, alô, papai. Vem que vem com o João Bidu para conferir o seu horóscopo desta terça-feira, dia 23 de abril. A lua cheia fica durante o dia em Libra e entra em Escorpião às 20 horas e 48 minutos, beleza? E a Ana Miranda, hein? É, ela diz o seguinte... Eu quero uma simpatia para encontrar um novo amor. Acho que estou invisível para os homens, kkkk. Valeu, Ana. Depois de peixes, eu passo a simpatia para você, viu, querida? O que eu desejo para você? Que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e alegria. Aries. Aries. Aries, você conta com uma dose extra de habilidade, hein? Para encantar as pessoas e tem tudo para se destacar em tudo aquilo que envolva comunicação. Podem rolar imprevistos, podem, né? Mas siga seus instintos para transformar surpresas em vitórias. No amor, deixa as diferenças de lado, Ariangel, Ariangel. Ouro azul esverdeado, palpites 22, 14 e 23. Touro. Com a maior parte da sua atenção focada no trabalho na parte da manhã, né? O dia tem tudo para ser muito produtivo, né? A lua se muda para escorpião e envia good vibes para os relacionamentos. O amor se fortalece, porém, ah, porém. Cobranças e críticas em excesso podem azedar o clima. A cor e azul turquesa, palpites 22, 4 e 59. Gêmeos. É gêmeos. A lua está firme e forte em seu paraíso astral, hein, gêmeos? Prometendo as melhores vibes para você correr atrás dos seus interesses. Sorte, né? É, sorte também pode pintar. Faz o seu joguinho aí, perfeito? Mas cuide das tarefas com o pé nas costas e aí você pode realmente sonhar com um dinheirinho a mais. No amor, aposte no diálogo. No velho e bom diálogo, né? A cor é branco. Palpites 27 e 38. Câncer. Câncer. Se você também está invisível para os homens, se você está invisível para as mulheres, logo depois de peixes tem simpatia de Santo Antônio, hein? Simpatia de Santo Antônio para você encontrar o amor da sua vida. Olha, Câncer, as estrelas seguem protegendo assuntos domésticos e de trabalho. O astral fica mais leve, né? E o seu jeito prático deve ajudar, sim, a lidar com as tarefas. Além disso, você conta com criatividade e uma dose extra de sorte. E no amor pode se divertir, mas também tem sinal de briga, hein? Cuidado lá. A cor é rosa. Palpite 7, 43 e 38. Leão. Leão. Olha, Leão. As estrelas avisam que jogo de cintura e raciocínio rápido serão seus trunfos na hora de lidar com colegas e clientes. Mas isso pode mudar a tarde, hein? E é o seu jeito responsável e prático que deve se destacar na hora de lidar com as tarefas. No amor, controle a ciumeira. É uma ciumeira atrás da outra. A cor é cinza, hein? Palpite 5, 22 e 32. Virgem. Virgem. Porém, depois de peixes, tem simpatia de Santo Antônio para você encontrar o grande amor da sua vida. Virgem. As finanças estão protegidas pelas estrelas e você pode aproveitar para aumentar os seus recursos. Porém, mantenha um perfil mais discreto, hein? No trabalho, agir discretamente também pode abrir novas perspectivas. No amor, esclareça alguma coisinha que estava incomodando. A cor é azul claro. Palpite 54, 9 e 20. Vamos em frente com o nosso horóscopo do dia, né? E hoje, como diz o pessoal aí, tá tendo simpatia, viu? Logo depois de peixes. Libra. Libra. Você conta com a energia extra para se dedicar a alguns interesses pessoais logo cedo, hein? Pode até se arriscar em algo que sempre quis fazer. E a lua envia energias maravigoldes para a sua financeira, para a sua vida financeira, Librinha. No amor, segure a possessividade, né? Só traz briga, só traz problema para você. A cor é amarelo ouro. Palpites 28, 19 e 12. Escorpião. Meu irmão astral, minha irmã astral, o que foi que aconteceu? Olha, sua desconfiança fica maior do que o normal, hein? Mas as estrelas enviam good vibes para deslanchar de vez na carreira. Siga a sua intuição para identificar e agarrar as boas oportunidades que podem cruzar o seu caminho. No amor, deixe as diferenças de lá, de escorpião. Pense mais nos pontos em comum, tá? A cor é violeta. Palpites 9, 3 e 21. É sagitário, é sagitário, é sagita. Você conta com energias maravilhosas para sair da sua zona de conforto e se arriscar um pouco mais. Aproveite amanhã para colocar as suas ideias em prática, porque o seu pique pode diminuir um pouco mais tarde, tá? No amor, vale fugir de uma conversa delicada. Deixe para depois, né? A cor é marrom, palpites 15, 44, 51. Capricórnio, você também está invisível para os homens, para as mulheres? Logo depois de Peixes, tem simpatia de Santo Antônio para você encontrar o grande amor da sua vida. Olha, Caprica, as estrelas destacam seu lado ambicioso, hein? E você pode encontrar boas chances para dar um salto na carreira. A tarde promete um astral mais leve com a mudança da lua. E no amor, foque nos pontos em comum e fuja de atritos. A cor é azul, palpite 57, 3 e 48. Aquário, aproveite amanhã para ampliar os seus conhecimentos, aprender e até viajar, se tiver oportunidade, né? Mas a sua missão deve crescer bastante à tarde e a lua envia as melhores energias para você focar na carreira. No amor, um ou outro atrito pode incomodar, né? Mas faça um esforcinho, hein? Para voltar às boas. Valeu, Aquário? Cor é creme. Palpite 60, 59 e 51. Peixes, a terça-feira começa com algumas reviravoltas no trabalho, mas as estrelas indicam. Elas serão positivas e não há motivo para se preocupar. Siga sua intuição para agarrar uma boa, uma bela oportunidade que pode pintar peixes. E no amor, hein? Talvez tenha que fazer alguns ajustes. A cor é azul, palpites 25, 47 e 43. E agora então para Ana Miranda e para quem está à procura de um grande amor na sua vida, olha só, hein? Em primeiro lugar, coloque uma imagem de Santo Antônio debaixo de sua cama durante três noites seguidas, perfeito? Antes de dormir, mentalize o próprio corpo rodeado por uma intensa luz cor-de-rosa, no caso da mulher, ou então uma intensa luz cor-azul, no caso do homem. No quarto dia de manhã, prepare um banho de casca de maçã com uma colherzinha de mel, um pouquinho de mel, né? Tome esse banho após o seu banho higiênico e peça para Santo Antônio te ajudar a encontrar um amor. Tá alerta? Tá certo? Então tá bom. Vou ficando por aqui, hein? Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo, um abraço forte. Saúde e sorte. Saúde e sorte. Saúde e sorte. Saúde e sorte.